Salve, salve meus amigos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Oliveira. E não, hoje eu não vim falar sobre a NFL, eu vim falar mais especificamente sobre a NHL e um dos assuntos que eu mais gosto quando se trata dos esportes americanos, que é a história e a origem dos nomes de cada franquia. E hoje, na parte 1 desse vídeo, vamos falar sobre a Conferência Leste e a origem dos nomes das franquias que pertencem a essa conferência dentro da National Hockey League. Então, depois da vinheta, você acompanha o vídeo comigo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube do The Playoffs, ativar as notificações pra receber novos vídeos toda vez que nós postarmos por aqui, deixar seu like, que ajuda bastante a gente na divulgação do vídeo, no crescimento do canal, na difusão dos esportes americanos. Deixa aqui nos comentários também o que você acha engraçado referente aos nomes que eu vou citar no vídeo de hoje. Se o seu time tá citado aqui, o que você gosta dentro do nome do seu time, do nickname, do apelido do seu time. E se você quer ver vídeos assim das outras ligas também, não só da NHL. A gente sabe que escolher o nome de uma franquia é muito importante, não só na NHL, mas como em todas as grandes ligas dos esportes americanos, porque às vezes ela tem a ver com a cidade em questão, às vezes ela tem a ver com a história, a variedade de origens é muito grande, né? Alguns foram escolhidos inclusive por votações, por concursos, por ligação geográfica, né? Ou animais que tem na região. Então é engraçado a gente ver como essa origem dos nomes são formadas e por que os times se chamam assim. Então bora lá pra parte 1 do vídeo falando sobre a Conferência Leste. Vamos começar por ordem alfabética e falando sobre o Boston Bruins. Os Bruins, que é um nome, porque um antigo dono da franquia, né? O Charles Adams, contratou o Archie Ross pra ser General Manager e pediu pra que ele colocasse o nome da franquia de um animal. E o Ross ele optou pro Bruin porque é um animal muito popular nos Estados Unidos, né? Que é a da neumaliação pra urso marrom. E é um nome forte, feroz, é um nome ameaçador. Então pra uma franquia que é tão campeã como o Boston Bruins também, acabou caindo muito bem. Aliás, porque o nome de Boston começa com B, Boston Bruins tem essa fonética muito boa. Então acabou casando com a franquia. O segundo time aqui é o Buffalo Sabres. Esse nome foi escolhido a partir de um concurso entre diversos nomes que tinham por lá. Buffalo é uma cidade que já tem o Buffalo Bills, né? Que é uma franquia extremamente popular dentro da NFL. Tinham muitos times chamados Bizons, que querendo ou não, essa é a referência com a cidade de Buffalo, né? Então pra manter essa questão relacionada ao Buffalo Bill, a tudo mais, Sabres, que é o sabre, a espada, é um nome conhecido como uma harpa limpa, afiada, e que era utilizada também nessa caça, né? Não só na Guerra Civil Americana, mas também na caça dos bisões lá nos Estados Unidos. Então acabou que a franquia elegeu esse nome via voto popular e pegou muito bem. Carolina Rail Cans. Os Cans tem esse nome como a dos furacões, né? Na Carolina do Norte é uma região que tem muitas tempestades, muitos furacões, e acho que o nome casou muito bem com a franquia. O estado da Carolina do Norte tem essa questão da costa leste dos Estados Unidos, que recebe muitos furacões. Então acho que é um nome que casou muito com a região e que acontece por lá. O próximo é o Columbus Blue Jackets. Columbus, que é a capital de Ohio, que não é Cleveland, nem Cincinnati, é Columbus. E esse nome é referência ao exército de Ohio, que esteve na Guerra Civil Americana, né? Os soldados da União, que pertenciam a Columbus, usavam jaquetas azuis, e nada melhor que uma forma de homenageá-los foi que a cidade encontrou de colocar o nome da franquia de Columbus Blue Jackets. Detroit Red Wings. Ah, o Detroit Red Wings teve outros nomes, né? Essa franquia de Michigan passou pelos nomes de Cougars, de Falcons, mas o antigo proprietário da franquia, James Norris, ele quis homenagear uma equipe que ele foi proprietário, que ele participou ativamente, que era o Montreal Winged Wheelers, e quando ele comprou a franquia de Detroit, ele quis mudar para Red Wings para fazer essa homenagem a essa antiga franquia. O próximo que vamos falar aqui é o Florida Panthers, mas o nome escolhido por um proprietário, e a pantera em específico é o símbolo do estado da Flórida, né? Inclusive é um animal que sai em distinção do estado, então a franquia quis homenageá-lo com esse nome, porque além de ser Flórida, né, representar o estado como um todo, não a cidade que a franquia está estabelecida, tem essa questão relacionada ao meio ambiente, como a gente falou, as origens do estado, e essa pantera é o símbolo do estado da Flórida. Agora vamos falar de Montreal Canadien, o primeiro time canadense que eu vou falar aqui, e os canadenses, que são os canadenses de Montreal, né? Os EBS, que é o apelido tradicional da franquia, que é a abreviação de Les Habitants, se refere aos colônomos franceses, né? Então o primeiro proprietário da franquia, o John Ambrose O'Brien, deu à equipe o nome de Club de Hockey Canadien, e que virou o Montreal Canadien, consequentemente, mais tarde, e é um dos dois únicos nomes das franquias dos esportes americanos que não tem nomes em inglês, né? Que é o Montreal Canadien, e o San Diego Padres, que é em espanhol, que são as duas únicas franquias dos esportes americanos, as grandes ligas dos esportes americanos, que não tem seu nome em inglês. Então a equipe tradicional do Canadá são os canadenses de Montreal. New Jersey Devils, o apelido Devils se deve à cultura de Nova Jersey, um conto popular do Jersey Devil, que é como um chupa-cabra, é como um saci-pererê aqui no Brasil. É basicamente uma cultura estabelecida lá sobre um conto, e foi o nome escolhido de um concurso também, 10 mil nomes foram colocados nesse concurso, e o Diablo de New Jersey é uma criatura mítica dentro do estado de Nova Jersey. Então os habitantes escolheram pro New Jersey Devils, e é um nome que casou muito bem com a franquia. Agora vamos pra Nova York falar sobre o New York Highlanders, que tem esse nome por causa que a franquia veio de Long Island, uma região muito conhecida dentro do estado de Nova York, e a franquia se estabeleceu por lá e teve esse nome por conta disso. Agora vamos falar sobre o New York Rangers. Os Rangers têm esse nome por conta de um antigo protetor da franquia, que é o George Lewis Tex Ricard, que ele tinha jogadores recém-assinados, e eram chamados pelos jornalistas de Tex Rangers, porque eles eram os patrulheiros do Tex, desse antigo proprietário da franquia. O patrulheiro, pra quem não sabe, é um tipo de guarda, um tipo de patrulheiro que tem ali no estado do Texas, exclusivo do estado do Texas, aí por conta do nome do Tex, eles tiveram esse apelido com jornalistas relacionados aos Rangers, os patrulheiros do Tex, e ficou New York Rangers, Ottawa Senators. O antigo Senators foi fundado em 1883, e jogou da NHL de 1917 até 1934. Só que a franquia, 11 vezes campeã da Stanley Cup, deixou de existir, e quando a NHL resolveu fazer uma expansão, e resolveu colocar mais uma vez uma franquia em Ottawa, eles resolveram ressuscitar esse nome lá em 1990, e assim, como tem tudo a ver com o Senado, canadense estar na cidade e tudo mais, eles mantiveram esse nome de tanta tradição. Tampa Bay Lightning, a capital dos Estados Unidos dos relâmpagos, a capital dos relâmpagos da América do Norte, nada mais justo que Tampa Bay ter esse nome, porque realmente Tampa Bay é uma região que tem muitos relâmpagos, tem muitos raios e tudo mais, inclusive jogos, até da MLB várias vezes foram parados por conta disso, e é um nome que casa muito bem com a franquia, que tem de clima dentro da região. Toronto Maple Leafs, tem esse nome em homenagem aos soldados canadenses que usavam a Maple Leaf na Primeira Guerra Mundial. A Maple Leaf é um símbolo, e a folha de bordo, que é um símbolo do Canadá, inclusive na bandeira do Canadá, enfim, é um símbolo muito popular no Canadá, e a cidade de Toronto resolveu homenagear os soldados que disputaram a Primeira Guerra Mundial, defendendo um país que usavam muito essa Maple Leaf nos seus uniformes. Philadelphia Flyers, esse é mais um nome que foi escolhido através de um concurso, um antigo proprietário da franquia queria um nome que tivesse a ver com velocidade, com força e tudo mais, e abriu esse concurso, e em 1966, o vencedor foi Alex Tokkart, ganhou uma TV de 21 polegadas por ter dado a opção do nome, e esse nome ter sido escolhido pela franquia, que realmente casa muito bem com a franquia de Filadélfia. Pittsburgh Penguins, um nome curioso, para a cidade de Pittsburgh, muitas vezes tem a ver com o aço, com a produção que o estado tem de forma metalúrgica, mas os Penguins, é porque eles já foram jogar num ginásio que já estava construído, uma arena que foi inaugurada cinco anos antes da cidade ganhar uma franquia de expansão da NHL, e a arena era carinhosamente apelidada com o Iglu, porque ele tinha um domo muito parecido com o Iglu, então para aproveitar essa embala do apelido do ginásio, o time escolheu Penguins, e casou muito bem, né? Mais uma questão de analogia de nomes Pittsburgh Penguins, PP, e realmente é um dos legais, os nomes legais que temos em franquias da NHL. Por último temos o Washington Cattles, o 16º time da Conferência Leste, que é um nome bem comum, basicamente se você parar para pensar, mas tem tudo a ver com a capital dos Estados Unidos, que é o Washington DC, o dono da franquia, o A.Polling, fez a escolha mais óbvia possível, representando a capital dos Estados Unidos, é um nome que realmente tem a ver com a franquia, com a localização, e com o entorno, com a história relacionada aos Capitals. Mas conta para mim, você gostou de saber um pouco da origem dos nomes dos times da NHL, dos 16 times da Conferência Leste. Ah, essa é só a parte 1, o próximo vídeo vem a parte 2 com os times da Conferência Oeste, inclusive com o Caçulinha da Liga, mas é interessante saber como vem a origem de alguns nomes dos times da NHL, então conta aqui para a gente, nos comentários, o que você achou relacionado aos nomes, se você achava que tinha um outro sentido, completamente diferente do que eu trouxe aqui para vocês. e deixa no comentário também se vocês gostaram, se vocês querem das outras ligas, de NBA, de NFL, da MLB, enfim, conta para a gente nos comentários. Reforçando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, receber novas notificações, deixar seu like se você gostou do vídeo, porque ajuda bastante a gente a difundir esse conteúdo para outros fãs de esportes americanos, não só fãs do hockey, e ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Então não deixe também de acompanhar a NHL com a temporada rolando lá no theplayoffs.com.br e em todas as nossas redes sociais. Logo menos eu volto com os times da Conferência Oeste, né? Um abraço e até a próxima!